Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos que o Senhor quer que nós cuidemos de nós, que o nosso coração não fique sobrecarregado com as consequências da orgia, isto é, com ressaca, com embriaguez e cheio das preocupações desse mundo. Porque se estivermos envolvidos com tudo isso, o dia da volta dEle virá, de repente, será uma surpresa para nós e será como um laço. Mas o Senhor quer o quê? Quer que nós vigiemos e oremos, para podermos escapar de todas essas coisas. Isto é, o Senhor deseja nos arrebatar. Como nós seremos arrebatados? Nos preparando, vigiando e orando. Significa o quê? Você está olhando tudo o que está acontecendo. Você está compreendendo o que está acontecendo. Você entende as mensagens que Deus está mandando, por meio da sua palavra, por meio dos seus servos, por meio do ambiente, da situação, dos acontecimentos. e isso gera a nós o encargo de oração. Isto é, comunhão com Deus. Assim, nós poderemos escapar dessas coisas. E podemos ver em Mateus 24. Mateus 24, versículos 37 a 39. O Senhor diz, Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor nos diz uma coisa. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então o Senhor está falando para nós o seguinte. Os dias que vão interceder à minha volta serão como os dias de Noé. O que quer dizer ser como os dias de Noé? Nós temos que prestar atenção a dois fatos. Primeiro, o mundo será como nos dias de Noé. E a palavra de Deus realmente nos mostra. Como que é isso? O Senhor está falando. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Então o mundo será como nos dias de Noé. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo, para ser como nos dias de Noé, não somente o mundo será como nos dias de Noé, mas também haverá necessidade de termos pessoas como Noé. Os irmãos estão compreendendo? Então não é somente o mundo como nos dias de Noé, mas haverá também pessoas como Noé. Então, como é a situação do mundo? Nós precisamos então dar uma olhada. Comiam, bebiam, casavam, andavam-se em casamento. Isso quer dizer, as pessoas somente se preocupavam com o seu próprio viver, com as coisas desse mundo, com alegria, prazer. Não é isso que nós vemos no dia de hoje? Hoje, o homem procura a sua própria felicidade, entre aspas, procura o prazer. Essa questão do prazer hoje é uma coisa que está tomando conta do mundo. Esse prazer pecaminoso, prazer físico. Ou algum outro tipo de prazer que nos leva para longe de Deus. E ainda mais, em Gênesis 6, nos mostra como era também esse mundo no dia de Noé. No versículo 5, nós vemos o Senhor falando o seguinte, viu, Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Não é isso que nós vemos hoje? A maldade do homem se multiplicando. O Senhor falou sobre a multiplicação da iniquidade. E por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Então, nós vemos aqui, em Gênesis 6, versículo 5, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Então, observe como as coisas aqui combinam, casam com os dias de hoje. Está certo? E, dos versículos 11 em diante, diz o seguinte, em Gênesis 6, A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A terra estava corrompida à vista de Deus. Então, não é algo como o homem vê, mas é algo como Deus vê. Hoje, como é esse mundo? Corrompido à vista de Deus. Mas nós corremos o perigo de nós não vermos como Deus vê. Deus vê o mundo corrompido. E, muitas vezes, nós vemos um mundo ainda bonito e achamos que não tem problema. Mas a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E ainda diz, mais seguinte, No versículo 12, Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Não é isso que nós vemos hoje? Realmente, algo terrível. Terra cheia de violência. No meio disso tudo, toda essa situação. Mas preste atenção. Gênesis, capítulo 6. Mostra, no versículo 6, a dor que Deus sentia. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Precisamos conhecer algo. Quando Deus fala sobre ele se arrepender, ele está usando, porque há um outro versículo que fala que Deus não é homem para que se arrependa. Mas, é importante nós vermos o seguinte. Por que a Bíblia usa esse versículo? Para mostrar a dor. Por exemplo, nós vemos mães de presidiários ali, na porta do presídio, não é? Chorando pelos seus filhos. Mas, se uma mãe de um presidiário falar assim, eu me arrependo de ter tido esse filho, você já pode imaginar que dor esse filho ocasionou no coração dessa mãe para que ela falasse algo assim. Então, isso mostra a dor que o homem havia causado a Deus. Mas, o que nós precisamos ver é no versículo 8 e 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, observe uma coisa. Nem nesse mundo tão corrompido havia um homem que andava com Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, Deus hoje olha para essa terra e vê essa terra totalmente corrompida. Mas, se nessa terra tem alguém que anda com Deus, esse é o Noé de hoje. Você anda com Deus, amado irmão, amada irmã, se você anda com Deus, você é o Noé de hoje. Noé 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 Noé